Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso programa Doses Apocalípticas. Nós começamos aí nos últimos dois vídeos uma minissérie dentro da grande série de programas sobre Apocalipse 14. Estamos tratando aqui das três mensagens angélicas. Se você perdeu algum programa anterior aí, algum vídeo anterior, é só ir à playlist do meu canal Michelson Borges. A playlist tem o mesmo nome dessa série, né, que é Doses Apocalípticas, e você pode acompanhar todos os programas, já temos aí dezenas, desde o capítulo 1, e vamos avançar pela fé, né, Felipe, até o capítulo 22. Está de volta aqui meu amigo Felipe Lemos, jornalista, entusiasta das profecias e também mantenedor aí de um site bem interessante, que nunca é demais mencionar e lembrar. Verdade, meu amigo Michelson, nunca é demais falar de apocalipse.com, site aí, o portal da profecia. Mas é verdade, a gente tem bastante conteúdos interessantes, inclusive, estaco hoje uma série que eu fiz de capítulo a capítulo do livro do Apocalipse também, então, se você quiser ainda aprofundar mais ainda, além daquilo que a gente já tem falado aqui, você pode ir lá que vai ter um estudo específico para Apocalipse 14. Legal, muito bom. Como eu disse, nós começamos, então, a analisar nos últimos dois vídeos aquilo que é chamado de três mensagens angélicas, ou a mensagem dos três anjos. Já entendemos que esses anjos são simbólicos também, porque a incumbência de pregar o evangelho foi dada aos seres humanos, Jesus foi claro em dizer, vão e preguem o evangelho, falou isso para os discípulos, e por extensão a nós também, né, que é a grande comissão. Estudamos, antes disso, o capítulo 13, se você perdeu também, vale a pena dar uma conferida às bestas aqui, né, e se você lê só o 13, eu disse no vídeo anterior, fica um gosto amargo na boca, um senso de derrota, porque parece que as bestas dominaram, venceram, mas não. Aí vem o 14, né. No 14, João mostra os remidos já na glória, salvos, então ele faz um avanço no tempo, para dar um ânimo, né, para aqueles que estão lendo, e depois ele faz um flashback, ele volta de novo no tempo, para mostrar que mensagem esse povo pregou enquanto aguardou a volta de Jesus. São as três mensagens angélicas. No vídeo anterior, nós vimos, então, a primeira mensagem, nos versos 6 e 7, um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. A primeira tônica das mensagens angélicas é a graça, é o evangelho, a boa nova da salvação em Cristo. Não adianta pregar outras coisas sem primeiro falar disso, né, que Jesus é nosso salvador, aquele que nos abre o acesso para o céu. Depois também é mencionado aqui o juízo, aquele que vai julgar, vem a hora do seu juízo, o temor a Deus, o respeito a Deus, e o sábado, e também uma menção aí rápida ao dilúvio. E nós falamos, e é bom repetir, que há muitas intertextualidades aqui nas mensagens. Há muita referência, João, com a sua mente judaica, né, ele usa muito material lá do Antigo Testamento, e quando ele cita aqui, por exemplo, né, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, nós temos, então, uma menção ao sábado, porque essa frase é extraída de Êxodo 20, 8 a 11 ali, e também fontes das águas, ou fontes do abismo, uma menção aqui ao juízo de Deus por ocasião do dilúvio. Nós vamos perceber hoje, ao estudarmos aqui a segunda e a terceira mensagens angélicas, que há outras referências, sim, a juízos anteriores de Deus, que, de certa forma, são avisos para nós também que estamos vivendo na iminência do juízo final de Deus. Eu vou ler aqui, então, Felipe, é, versos 7 a 12, direto aqui eu vou lendo, né, e depois a gente vai comentar, então, aqui, uma, um símbolo que é bem proeminente nesses versos, Babilônia, e o vinho que ela distribui ao mundo também, isso é importante a gente comentar. Dizem, assim, os versos aqui de Apocalipse 14, 7, eu vou ler do 8, né, o 7 a gente já leu, 8 até 12. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em voz forte, se alguém adora a besta, sua imagem recebe a sua marca na testa ou na mão, já estudamos o assunto da marca também aqui, né, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, depois podemos comentar também esse todo sempre aqui brevemente, né, e os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Já vimos lá em Apocalipse 12, 17, aqui repete, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Felipe, antes de a gente comentar aqui sobre o fogo e enxofre, antes do pra sempre, né, vamos falar um pouquinho sobre Babilônia, que símbolo é esse, uma vez que Babilônia, nesse momento, não mais existia. Já tinha sido devastada, já era ruína, né, na história, mas aqui ela é trazida como um símbolo, né, e essa Babilônia distribui um vinho adulterado aí que embriaga as pessoas. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos comentar. Afinal de contas, João agora traz literalmente o texto de Jeremias, capítulo 51, versos 7 e 8. Ele tinha esse texto com certeza em mente. Nesse texto de Jeremias, ele fala da queda de Babilônia, só que lá da Babilônia antiga, aquela, sim, é literal, a que dominou o reino de Judá e muitas outras nações vizinhas também. Isso lá no ano, no sétimo século da era, aliás, sexto e sétimo século da era cristã, né, aliás, antes de Cristo, perdão, desculpe. Então, o que que acontece? É muito interessante porque aqui, Babilônia, tem a imagem do vinho, né, o fato de ter dado esse vinho, é interessante, né, porque o vinho aqui aparece como embriagando ou adulterando a capacidade lúcida de alguém compreender algo e também o vinho misturado, né, com a prostituição, o vinho da fúria da sua prostituição, né, então é interessante que Babilônia é apresentada no texto de Apocalipse e isso tem que ser compreendido quando você estuda o capítulo 17, por exemplo. Babilônia é apresentada como uma prostituta que, no final dos tempos, seduz as nações com imoralidade. Só que esse conceito já vinha sendo reproduzido muito tempo antes. Na verdade, até antes da Babilônia literal, porque se você for lá no Gênesis capítulo 10, você vai ter a cidade de Babilônia, vamos dizer assim, fundada por Nimrod. Com esse mesmo conceito, eu quero substituir a Deus, eu quero ser maior do que Deus. A Torre de Babel foi criada para tentar ser uma substituição ao que Deus estabeleceu. Esse conceito, esse conceito, ele é reproduzido depois na Babilônia, na época de Daniel e finalmente ele vai aparecer e depois ele aparece em Jeremias, claro, Ezequiel, Isaías e depois ele vai aparecer em Apocalipse, que é o texto que nós estamos estudando agora. Então, você tem que ter em mente isso. Babilônia não aparece pela primeira vez em Apocalipse 14. Ela, como você falou, é um símbolo que remete a um conceito que já vem anteriormente. E qual é o conceito? O conceito de uma mensagem adulterada que tenta substituir a mensagem de Deus. Basicamente, se eu fosse colocar em linhas gerais, seria isso, né? Uma mensagem adulterada, ou seja, não é a mensagem bíblica completa, correta. É deturpada, ela é deturpada, ela tenta enganar. A gente sabe que ela é enganosa porque ela tem o objetivo de enganar. E ela, ela embriaga a todos os reis da Terra que representam os poderes políticos, vamos dizer. Então, Babilônia tem um pouco de religião e um pouco de poder político também. Isso aparece claramente. É a mesma coisa que nós vamos encontrar na Babilônia Antiga, lá no capítulo 3 de Daniel, quando é feita aquela estátua que foi inaugurada com finalidades políticas e religiosas. Nós vamos encontrar isso também em outros exemplos da Bíblia. Então, aqui, objetivamente, o que está caindo é esse grande sistema, esse grande poder. É um aviso de que esse sistema vai cair, ele vai ruir. Esse sistema, ele poderá ter uma grande predominância até embriagar muitas pessoas. Mas ele vai cair em algum momento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar do Chácio. Inclusive, Filipe, a palavra mesmo, Babilônia, ela vem de Babilú, o portal dos deuses, né? Fala de idolatria, de desvio, né? Podemos dizer assim, da fé. Confusão também. Confusão. Balau, né? Balau quer dizer confundir. Balau quer dizer confundir. Confusão ordinária, ideologias, dogmas que afastam de Deus. Nós temos um precedente aqui, inclusive, Pedro, né? Se você conferir em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 13, o apóstolo escreveu assim, ó. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos, né? Você vê que já era comum ali entre os cristãos, né? Da igreja cristã primitiva, usar esse codinome, né? Pra Roma, pra confusão doutrinária. Sim. O nome Babilônia, né? Babel. Como eu disse também, nós temos assim, nessas três mensagens, algumas referências a juízos prévios de Deus. Então, nós já vimos aqui, ao dilúvio, as fontes do abismo, as fontes das águas. Aqui nós vemos, então, a Babel, e é inevitável pensar na Torre de Babel. Foi um momento ali que aquelas pessoas, no pós-dilúvio, quiseram construir uma torre, um zigurato, talvez, né? Pra tentar, primeiro, adorar deuses, e há referências arqueológicas que mostram que havia dois objetivos básicos com esses zigurates. Primeiro, adorar os deuses. Segundo, tentar fugir de uma possível nova inundação. O que representa um desprezo para com a palavra de Deus, porque Deus tinha prometido, inclusive, ele colocou o arco do conserto no céu, pra mostrar e lembrar que ele nunca mais destruiria a Terra com um dilúvio global. Mas as pessoas duvidaram da palavra. O problema humano sempre foi esse. Desde Eva, lá no Éden, é duvidar da palavra de Deus, daquilo que Deus diz. E vemos aqui a menção a fogo e enxofre, né? Na terceira mensagem angélica. Então, isso naturalmente nos remete a Sodoma e Gomorra. Porque a destruição lá foi com fogo e enxofre. Também há evidências arqueológicas desse evento. Mais uma vez, eu quero deixar aqui uma recomendação pra você. O meu sermão com o título A Mensagem Mais Importante. Ali eu detalhei mais esses juízos. Eu faço um paralelo entre o dilúvio, a Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. E nós vemos assim umas algumas coincidências bem interessantes, como, por exemplo, a primeira delas, o desprezo para com a palavra de Deus, o amor ao pecado, o desprezo para com a família bíblica e por aí vai. Então, é como se Deus estivesse dando alguns recados assim, olha, já aconteceu. Uma geração, né? Alguma geração já foram punidas. No fim da história, isso vai voltar a acontecer, né? Isso é muito importante que você coloca, Michel, porque Babilônia, na verdade, então as pessoas... O que é Babilônia? Babilônia é todo esse sistema que já foi representado por várias nações e manifestações de nações no passado. Então, desde Babel vai vindo pra cá, vai vindo ao longo dos séculos, dos milênios, e você vai vendo que isso continua, que esse conceito continua presente na Roma medieval, na Roma pagã, depois na Roma medieval, vamos dizer assim, no catolicismo medieval também aparece. E tem uma frase interessante do estudioso Jacques Ducan, ele diz assim que Babilônia é também uma mentalidade que pode manifestar a si mesma além das muralhas de Nabucodonosor ou da igreja medieval. Interessante, né? Babilônia é um conceito antibíblico. Então, tudo que está dentro dela, com finalidade religiosa, política, todos os organismos, entidades e poderes que se unem conceitualmente com Babilônia estão contrários a Deus e todo esse sistema vai cair. Esse sistema vai ruir. Então, é disso que está falando. E só para fazer um último aspecto, que eu sei que o tempo já está acabando. A primeira mensagem angélica reafirma a criação de Deus e Deus como Criador fala de um juízo e a segunda mensagem diz, olha, e o juízo vai determinar o fim desse sistema. Então, olha a progressão lógica que é estabelecida na tríplice de mensagem angélica. E a mentira, digamos assim, talvez a mais importante está ali, a marca da besta. A mensagem fala de adoração a Deus nos termos do sábado, que é o memorial da criação, e aqui vem a Babilônia com o seu dia espúrio, o domingo, como dia de guarda, sendo assim a marca da besta, como já vimos no capítulo 13. Então, esse vinho foi distribuído para o mundo, ele entorpeceu as pessoas e é preciso haver um processo de desintoxicação. E essa desintoxicação, ela é promovida pela palavra de Deus. E o perícope aqui é terminada com esse texto, né, de guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo que quer ser fiel a Cristo, a sua palavra, a verdade revelada, ele vai ser protegido, desintoxicado dessas mentiras e permanecer firme até o fim. Deus nos ajude a estar entre esses fiéis, que vão enfrentar todo esse engano, esse sistema de engano, mas permanecerão fiéis à palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.